Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E agora, nós falamos muito mais em São Gonçalo, você tem que no seu supermercado, Mãe Rainha, a melhor opção de economia. E com a Niele, você vai estar em citoria. Niele, o melhor pra você, tratamento profissional. Niele, dê uma chegada aqui em São Gonçalo. Niele, aqui no Mãe Rainha. Você vem comprar as frases, aqui no Mãe Rainha vai encontrar a equipe da Niele, que está pronta aqui pra lhe ofertar. Tenho um brinde especial, com shampoo e condicionador. Tenho tratamento profissional pra você, com você estou. Você que faz suas compras, no supermercado, Mãe Rainha. Você vem com o Pliny Hell, e a Niele a me ofertar. Tenho um brinde, chegue aqui de repente, você pode ter o seu. É só você chegar e pegar. Niele, Seu cabelo, que você só fazia quando ia pro salão. Com a Niele, tratamento profissional, agora em sua casa você tem a melhor opção. Com a Niele, Pliny Hell, bom shampoo e condicionador. Você vai se sentir bem melhor, vai sair pra onde quiser e for. Com a Niele, aqui em São Gonçalo, no Mãe Rainha está. Com a Niele, você tratamento profissional, em casa você fará. Agora você pode fazer a sua casa. Que que show, arte e publicidade. Que que show, arte e publicidade.